Beleza, beleza, aqui é o que ele estufou e mais uma vez, será que eu consigo agora? Não sei se eu consigo não, tá? Mas vamos trazer o vídeo. Aqui mais uma vez com o Pokémon Masters EX, agora desafio contra o Darak. Será que vai dar bom, cara? Só sei de uma coisa, peça o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Beleza igual d'água, se é possível, seja membro, faz que nem um Hall, os caras brabos demais. Eu sou membro no canal, já teve até boletim aí, planejando fazer um boletim mensal aí, falando dos planos do canal, falando de tudo aí. E além das outras benefícios que você pode ver lá no canal, né? Mas chega de papo, chega de enrolação, vamos ver, cara. Cara, eu vi aqui, taticamente, eu não vi nenhum replay, não quis ver nenhum replay. Eu falo que a gente pensa, não vou me matar por 300 mil, mas parece que tem menos HP isso aqui. E ele realmente, realmente é fraco contra esses danos aí. Então realmente, tinha que trazer a Ertha, eu até botei o grid lá deles, uma coisa que eu copiei foi o grid da Ertha. Da Bertha, no caso, né? Mudando os jogos. Mas a minha Dayanta e minha Cintia, eles são um barra cinco. Se eu vou dar conta ou não, não sei. Espero que sim. Na verdade, eu tento aqui, cara, essa ordem pra mim é meio complicado. Então eu vou deixar essa ordem. Vou deixar assim. Vamos lá, vamos. Bora pra ação. Bora. Pra aquilo que precisa ser feito. Beleza? Vamos ver se eu consigo. Vamos tentar aqui. Cara, isso realmente foi difícil, mas gente, tem que equilibrar, cara. Dá pra ser feito. Eu até preparei um time. Talvez no futuro eu vou tentar os outros. Stealth Rock. Eu não vou nem enrolar, cara. Eu não vou nem enrolar, cara. Eu não vou nem enrolar. Não! Pestou o botão errado. Não, vamos começar, não. Vamos começar, não. Vamos recomeçar. Vou recomeçar que eu apertei o botão errado. Era o centro de torno que eu queria. Não, não, não. Como é que não tem compromisso com a vitória? Né? É só gravar a minha tentativa? Não, não. Fiz errado, fiz merda. Tem que refazer. Stealth Rock. Aqui. Vambora. Já chegou dando debuff. Vou botar isso aqui. Ganhou mais um Stealth Rock. Ótimo. Nossa! Já está na defesa máxima. Realmente não... Não é tão crítico. Não sei pra quê. Mas tudo bem. Não sei pra você. Vamos lá. Vamos lá. Uza, superior. é nada mais debuff né para ver tô dando mole tô dando mole um sandstone mesmo acabando um coisa e tira muito mais dano é do tira muito mais dano dos danos graduais então pode causar debuff mesmo tá acabando já põe o outro nem aí e já vale um pote se não tá na metade E aí 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 O que o rock é infinito pelo menos isso E aí 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 não queria ver coral a época é tudo mais dando ainda a situação aí gostei rock a lice é mais um O que é isso? Não, olha isso, cara. Ah, o desespero que fez. Acho que não vai sobreviver, não. Ah, acabei dando Rock Tomb. O Senna Stone acabou, né? Para derrubar os outros do lado. Deixar o outro sozinho. Olha esse 9K só. É, não tem a menor chance. Olha isso, mas ele está se curando, cara. Olha a mesma coisa que ele... Não tem força, não. Nossa, essa foi... Isso é o melhor. Não está tão ruim assim, não. Cara, eu sei que eu já peguei os grids. Pode dizer o seguinte, já peguei os grids do... Do combo do... Do pássaro com a... Com a... Com os hábitos, né? Os Pikachu. Vou tentar, mas eu vou... Talvez eu traga o vídeo sem reação, sem comentário. Aí se eu consigo vencer é um, meu filho. Eu vou tentar vencer os três, trazer todo um vídeo só. Não vou prometer, tá? Mas o plano é esse. O plano é jogar... Top para vir com tudo. Sem dúvida. Então é isso. Esse é o vídeo. Realmente não é... Está difícil. É quase impossível. Que tenha aquelas desvantagens. Tem mais tática, mas... Qualquer um vai fazer. E uma coisa é certa. Coisa é certa. Não vou me matar para 300 de gema. Entendeu? Por isso estou falando. Estou esperando. Pô, vim derrotar os três agora. É quase mil gema. Aí... Talvez vale o esforço se eu conseguir um. Mas é a vida que segue. Muito obrigado a esse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. Tchau.